Fala meus amigos, sejam bem-vindos no canal galera, revisão de 10.000 km da Crosser feitinha, olha só 10.255 km, sobrou um material ali, já vou guardar aqui, acomodar tudo aqui dentro Valeu Ferra, obrigado de novo, viu? E aí, vamos embora O tempo tá fechadão É galera, vamos ver se mudou alguma coisa É, a moto não pega pessoal Begou Esse cabo fica bem esticado Bom, desligar e ligar de novo pra ver Pronto, normal Gasolina Estranho, né? Nunca fez isso É, se fosse álcool, mas estará gasolina Beleza, valeu Galera, é isso aí Vamos lá, passar com cuidadinho aqui As motocas já no corredor Corredor Ai, ai De volta Crosserzinha Vamos ver se mudou alguma coisa Pessoal, no desempenho da moto Está gravando, está gravando Ó, as marchas parecem que já estão entrando mais Galera do céu Algum tempinho que eu passei com a FZ15 Já monto nessa moto Que parece que eu estou no cavalo Caramba, velho Show, hein? Ah, a crosserzinha é top, né, velho Olha Ela é mais dura Do que a FZ15 A FZ15 tem um rodar mais macio Como que a gente acostuma, hein? Como a gente se acostuma rápido e fácil com as coisas Finalzinho de semana andando de Andando de FZ15 De repente Caramba, como a gente acostuma Bom A diferença é Essa aqui é mais firme, pessoal Você sente Você sente mais as O rodar, né? Ela é mais seca Mais Mais firmona, vamos dizer assim Ai, ai A vibração do motor também sente mais Quando você Dá aquela Aceleradinha Você sente mais A FZ15 Nesse quesito Ela ficou bem acertada A FZ15 Na cidade tem suas vantagens Olha só Aqui você anda bem Pézão, cara Na moto, velho Gostoso Me acostumei bastante com o estilo da O estilo da Crosser Corredorzinho É sempre da hora É sempre da hora, né? Ai, ai, que chique, galera Com a moto da gente A gente tem mais liberdade, né? Pra andar, pra acelerar É show Você dá uma esticadinha na avenida Ver se mudou Alguma coisa aqui Na Crosser Corredor, como tem moto nessa cidade Em todo lugar, né? Muita gente queima a largada, né? Muita gente queima a largada, né? Enfim Olha nóis de Crosser Outra vez Com a moto da gente A gente tem mais liberdade pra andar Mais tranquila, né? A posição da Crosser aqui Essas motos Estilo mais estreio Assim É chique demais Pessoal 10.200 km Já dá pra dar uma arrepiadinha É Parece que eu tô num cavalo Aquela moto é bem alta Me acostumei rápido com a FZ15 Olha, tiozinho Dá ligado Eu não gosto de passar pela direita, pessoal Tudo bem aqui na cidade Aí você dá a seta E manda a marcha Não tem o que fazer, não Olha como é que tá esse trânsito Meus amigos O negócio tá tenso Olha Se a galera colaborasse, né? Para se Deixasse o corredor mais livre Pra gente passar Os carros começam a andar Já começa a ser complicado Você passar no corredor Vai que alguém te fecha Ou qualquer coisa parecida Cuidado Cuidado Ai, galera A moto da gente É uma liberdade a mais, né? Pra acelerar Pra dar um gás É sempre melhor Sempre mais confiável É sempre mais tranquilo A gente andar na moto da gente Sempre Carro Enfim Tudo A hora da frente Tá dando certo Que vai entrar Mas não entra Eu vou ter que ir, ué Fechou bem na hora Galera, tá nublado Mas tá quente É, o desempenho não muda O desempenho fica O desempenho fica do mesmo jeito Aparentemente não mudou nada Vou ver a final, né? A velocidade final Esse aqui é o barato Essa Pessoal, quando o giro sobe assim Não coloca a marcha não Espera o giro descer Depois você engata Senão dá um baita tranco No câmbio da moto Bastante cuidado Nesse ponto aí Coró a série zero Passou dos 10 mil quilômetros já Revisãozinha feita Mais Radarzinho de 50 39 Revisãozinha feita Agora A próxima revisão aí Com 15 mil quilômetros 15 mil KM Galera Olha isso Aqui lá na frente estreita Muito Graças a Deus Galera Onde já chegou Aos 10 mil quilômetros Sem problemas Sem maiores problemas 10 mil quilômetros Sem problemas Sem maiores problemas Eu fico vendo o pessoal Reclamando de Honda Pessoal Que essa quilometragem Já ter Já ter tido problemas Viu Você não fica bem rapidão Já com problemas Com a moto Galera Ronda tá Complicado né Você fazer um investimento Não interessa o valor Não interessa o valor Seja 5 10 2 Não é pra você ter problemas Viu pessoal Olha Eu saio na frente E você senta Isso Sabe E significa Que a cross Tá bem Galera Você viu Eu saio na frente Pulo a galera Toda lá Trás Vocês viram Isso Que legal Não é pra você ter Galera Esse horário Horário das 6 horas Olha como tá isso aqui E vambora E vambora E vambora